Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou ensinar vocês a fazer uma bolsinha pra pôr celular. É muito simples, é muito fácil, rápido de fazer e o melhor de tudo, tudo feito à mão, sem máquina de costura. Vocês vão adorar! E desde já eu te convido a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, deixa aquele super like pra dar uma força aí pro nosso canal, pra os nossos vídeos chegarem a mais pessoas e ajudar a nossa família aí a crescer. Siga nosso Instagram, que é arrobalar.nossocantin e vamos lá, então! Aqui eu vou estar usando um pedaço de tecido, no caso aqui eu tô usando tecido daqueles de fazer bolsa, mas vocês podem usar qualquer tipo de tecido, aí vai do gosto pessoal de cada um, certo? Certo? Tesoura, velcro, é uma fita pra tá medindo o tamanho, um giz pra poder cortar. E eu vou usar essas pérolas aqui, ó, uma coroinha pra poder tá enfeitando. E cola, lembrando que é aquela super cola, sabe que cola tudo? Então, é dessas aqui que a gente vai usar, ok? Bom, aqui eu fiz uma marcação, ó, eu medi com a fita o tanto que eu quero cortar. Daí vocês veem a medida do celular, né, que tem um dos celulares que é maior, tem uns que é menor. Aí eu usei essa medida aqui. Não se esqueçam, na hora de cortar, na hora que for medir o celular, dá uma folga de uns dois centímetros a cada lado pra poder tá colando, porque depois vai desvirar, né, do avesso, aí se for na medida certinho do celular vai ficar apertado, não vai caber. Bom, depois de feito a medida, eu corto dois lados iguais, que eu vou unir um ao outro. Lembrando que o velcro, eu vou usar lados opostos, tá? Macho e a fêmea, pra poder colar um no outro. Aí eu vou cortar na medida certinho aqui de cima, que é onde vai ser a abertura da nossa bolsinha. Gente, lembrando que essa cola é super cola mesmo. Um pinguinho só já basta, porque senão vai grudar tudo um no outro aí, ok? Depois que a cola secar, aí vocês desvirem, ó, do avesso, né? Cola em duas vezes, não se esqueçam, pra depois poder desvirar, pra poder dar o acabamento do lado direito da peça. Sabe aquela sobra de velcro que teve? Cola um macho embaixo, a fêmea em cima, pra poder dar uma fechadura assim, ó. Pra poder não ficar solto aqui, assim, ó, a parte de cima da bolsinha. Agora vem a melhor parte, né? Que é finalizar com os enfeitezinhos que temos aqui. Bom, e a nossa bolsinha ficou assim. Aí depois que secar bem, você vem com um paninho ou um algodão e dá uma limpadinha nessas... Nesses vestígios de cola que fica em volta das pérolas. Bom, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça daquele super like, hein? Siga nosso Instagram também. Deixe aqui nos comentários o que vocês acharam. sugestões também e eu vou estar respondendo a todos, ok? Até o próximo vídeo.